Tudo bom com vocês? Mais uma vez estou aqui pra gravar pra vocês o meu domingo aqui no sítio. Tem muito o que fazer, não, mas a gente improvisa, viu? E uma feijoadinha hoje. Estou aqui, né, com uma na gelada, que o sol tá tinindo. E eu quero mandar um alô pra minha amiga que tá lá em Parnaíba, acima. Pra Glória, pra Ionar, pra Dona Fátima, João Pedro, Gabriela, lá de Fortaleza. Um abraço bem grande, viu? Estou com saudade de todo mundo. E pra Flávia. Diz ela que eu não esqueci dela, viu, Glória? Fala pra Flávia que ela mora no meu coração. E a Dona Fátima também. E um abraço pro Daniel, de São Paulo. Pra Dona Luzia, Rio Grande do Norte, né? A gente vai falando isso, se esquece de algumas coisas. E pra Neto e Família, e tamo aqui, viu, gente? Tá aí a doidinha aqui, ó. Não, eu botei ela no fogo, não. Tá aqui ela. Pra comer a feijoada. São gêmeas. A branca, que já tá quase encardida de sujo. E a vermelha aqui, viu? Tá todas as duas aqui. Só sai daqui quando eu sair. Tá aqui. Vamos comer a feijoada hoje. Tá doidinha. Pronto. Beijo. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhe. Se inscreve no canal. E um beijo pra minha família lá em Fortaleza. Pra todos, viu? Pra minha mãe e pra todo mundo. Meus irmãos. E tchau. Até a próxima, gente. Beijo. Olá, minha gente. Tudo bem? Então, eu tô mais uma vez aqui para o YouTube, diretamente para o YouTube canal da Val, viu? Tamo junto, viu? Ela é Valdinha, mas ela tá como Val. Val e Calcai. Meu nome é Erivelto, viu? Tamo junto, eu e ela. Então, eu vou mandar uma alusão bacana aí pro meu amigo Daniel lá em São Paulo, que tá com a gente, viu? Tá com uma ferroadinha hoje, a Val mudou o cardápio. Aí, tá com uma ferroadinha. Tomando uma aqui bem. A gente vai fazer aqui pra meus caminhos. Daniel, aqui é pra ti, viu? Bacana, bacana, viu? E também não me esquecer da Dona Luzia, viu? Dona Luzia, tamo junto, viu? Tamo junto aí. Na próxima, e se Deus quiser, a gente vai fazer um convite pra vocês bacana. Que é pra gente... Tô viajando para o Maranhão, se Deus quiser. Em nome de Jesus, semana que vem, tudo der certo. Aí, eu vou ver se eu trago um moqueca de arraia. É a raia que vem, moqueca de arraia. A Val se garante, viu? A Val aqui estoura. A mulher tá... Ó, tem o canal, viu? Da moqueca, viu? Ela faz bacana. Manda alusão aí pro senhor Henrique da Poli Aço, entendeu? Toda a galera dele, viu? O Jana Hélio, que é um dos profissionais que trabalham com o Portão Lá. Pensa no cara que trabalha bem. Ali, eu garanto, viu? Tá com nós. Chaguinha. É o senhor Célio, entendeu? O Joãozinho. Gente boa, meu parceiro, meu chegado. Joãozinho, tamo junto, meu filho. Tá, tamo crescendo, viu? Aí, também, lá em Fortaleza, meus sobrinhos, é o Heldo Besson. Meu irmão Vila, minha irmã Adriana, a Andréa, a Zilma, a Zélia Célia. Tamo junto também, viu? Tamo todo mundo aí estourado, viu? E mandar alusão pro seu França, família, Carlin, Tainá, família também. Janjão, família. Salve essa galerinha aí, viu? Aí, hoje, nós estamos comandando aqui, ó. Ó, pra ir abrir uns caminhos devagarzinho. Pedir obrigado, né? Pros inscritos que se inscreveram de domingo pra cá. Isso, também, agradecer a todos que contaram que estão com a gente aí, que deram like, que se inscreveram, ajudaram a gente. O Dilma Pescado tá com nós também. O homem também tá estourado, viu? Obrigado, Dilma, obrigado a todos que estão com a gente aí, viu? Tão com a gente, brigadão mesmo de coração, viu? A gente tava com seis, já tava com duzentos, viu? Ó, crescemos, viu? Graças a vocês, viu? Estão com a gente, dando apoio a gente, viu? Pois é, agradeço de coração, viu? Um abração pra todo mundo em Fortaleza, viu? Pra minhas cunhadas lá. Pra... Pra família da minha mulher, viu? Minha cunhada Cláudia, viu? Pra Graça, tá conosco também, viu? Tamo junto. É o Vaninho Massa, Careca, viu? Gesso, a Vaninha, Dudu. Tamo junto, viu? Eu e a Bá, viu? Tamo estourando, viu? Tamo junto, viu? Próximo. Dias por isso, Deus quiser melhorar as coisas nessa epidemia aí, nós vamos bater em Fortaleza pra dar um abração em vocês, viu? Tamo junto. Aí vou mandar uma alunzinha aqui pro meu amigo Marcelo Souza. Tá com nós, é o Gonçalves. Gonçalves, que ele trabalha na Corpo Silva. Pensa no cara aqui. Tem nome. O cara ali, não tem paria não, viu? Se garante. Vamos se garante, não tá estourado. Ali tem a saudade, viu? Vamos botar o nome pra trabalhar, viu? Vamos tá precisando de emprego. O homem tem competência, viu? Trabalho no Banco do Brasil, aqui de Bojara, trabalho em Horaceaba. O homem tem nome, viu? Pois, vou só agradecer vocês mesmo de coração, viu? Um abração. Tamanho do mundo pra todos que fecharam com a gente, apoiaram a gente, viu? Eu agradeço mesmo, viu? De coraçãozão, viu? Um abraço pra todos. Obrigadão mesmo. Coração, fui. Ela é...